Quando me falaram que Naruto Gaiden ia acabar no capítulo 10, eu fiquei assim Será mesmo, cara? Ainda tem muita coisa pra ser preenchida Será que não vai ficar uma coisa meio corrida, meio forçada? Porque assim, a gente sabe que tem lacunas que vão ter que ficar abertas, que serão respondidas no filme Mas tinha algumas coisas que teriam que ser finalizadas agora no Naruto Gaiden E eu fiquei assim, poxa, será que vai dar? Será que não vai dar? E felizmente o Kishimoto me surpreendeu E antes de eu começar, eu gostaria de dedicar esse vídeo pras minhas patroas E pra minha noiva, namorada e futura esposa, Rafaela Silva Então esse vídeo é pra vocês, meninas, eu dedico pra vocês de coração Obrigado não só vocês, mas todo mundo que ajuda lá no Patrão, no Vaquinha Se você quiser já tem meu link, não esqueça essa série da lá Muito obrigado pelo apoio e é isso, vamos falar logo do capítulo porque foi simplesmente foda Como eu disse, a sensação de um capítulo corrido não aconteceu Acho que tudo foi feito da sua maneira, acho que foi interessante A parte em que o Naruto e o Uchiha Shin estão notando que ele pega, segura o Uchiha Shin Me lembrou muito o Motokiro Fantasma Foi muito interessante o Naruto chamar eles pro orfanato de Konoha, né? E o que eu achei mais legal é que quem tá cuidando do orfanato agora é o Kabuto, velho Eu achei isso muito foda E duas coisas que eu tenho a questionar sobre essa colocação dos Uchiha Shins no orfanato Será que isso pode ser uma reconstrução do clã Uchiha? Porque todos eles tem Sharingan, né? Então, tecnicamente, aliás seriam os Uchiha lá E será que por alguma aventura, algum resquício de passado O Kabuto não pode utilizar esses Uchiha Shin pra fazer alguma coisa maldosa? Não sei Agora ele tá naquele modo sem linha eterno Será que ele pode ter um momento recaída e tentar usar pro mal? Não sei, espero que não Achei da hora, né? A hora que a Sarada pega, aquela olha pra mão e fala Caralho, que poder todo é esse, velho? E aí aquela conversa do Naruto foi bem interessante, né? Porque ela realmente sentiu que depois quando ela foi voltar com a Sakura Quando a Sakura chegou, agora sorriu Ah, você é minha filha Eu ouvi a história lá da Shizuri Você é 100% minha filha E não sei o que lá Ela fala, olha, tanto faz Se for ou não for, o que importa é que você é minha mãe Você me criou e eu te amo Eu acho que muito foda isso O mais foda foi ela questionar o Sasuke Porque ela chega pro Sasuke e fala Olha, papai, você acredita realmente que o coração seu e da mamãe estão verdadeiramente ligados? O Sasuke só manda o monossilábico da vida, né? Sim Então a Sarada questiona de novo Mas, poxa, como você pode ter tanta certeza disso? E eis a resposta que foi Crapada, maluco Foi a resposta que Tipo, é uma frase que valeu muito mais do que todo o Sasuke do Naruto Shippuden O Sasuke pega e me responde Porque nós temos você, Sarada Cara, foi simplesmente uma coisa que ele fez Uma frase valeu mais do que o Sasuke inteiro do Shippuden Se você leu da Naruto Project Provavelmente eles não tiveram essa conversa Porque a Naruto Project, eles pegam a versão prévia da manga Joy ou da manga Panda Eu acho a tradução da manga Panda uma bosta Eu, particularmente, prefiro a manga Scream Que é a melhor tradução em inglês que tem Então, por isso que vocês colocaram no vídeo passado a minha intenção Eu nunca fui criticar a Naruto Project Eles fazem um trabalho excepcional Me ajudaram muito a crescer Cara, muitas de gente aqui conhece o canal por causa da Naruto Project Só que, infelizmente, a fonte que eles pegam a tradução é uma bosta Então, eles pegam a versão definitiva da manga Stream Por isso que vocês veem que tem algumas mudanças Porque a definitiva é da manga Stream Só que a prévia é da manga Panda, manga Joy, não sei Enfim, uma bosta Então, a manga... Provavelmente a versão definitiva vai estar correta Então, acessa lá o site deles que é bacana Esse cara faz um trabalho excepcional Vacilaram comigo, mas esse não tem a ver com vocês E o demais quando a Tio Tio volta pra vida Que ela vê o malucão magrelo e fala Opa, aquele ali eu acho que eu conheço Você é meu pai? Tio Tio fala Ah, você tá falando que, menino? Lógico que eu sou seu pai Eu achei engraçado o Naruto, né? Tipo, ô Tioji Ah, não sei porquê A Tio Tio tava te procurando aí Só que, na verdade, ele não sabia a verdadeira intenção da Tio Tio Não era encontrar o Tioji Sim, o verdadeiro pai dela Que ela achava que não era o Tioji Eu achei da hora Quando a Inu pega e fala Ah, a Tioji é mesmo Ela nunca viu você nessa forma Ela fala Opa, pera aí Isso é um golpe especial? Me treine, papai Ô Tioji Se for treinar a Tio Tio aí com esse go Me leva também que eu tô pesquisando um pouco, hein, nego? Eu ri também na parte em que a Inu viu o Sasuke de volta Oi, testuda Oi, Sasuke Quanto tempo? Por que ela não falou testuda? Mas ok Isso foi só uma zéia Era minha E a Sarada entrou na frente Ela é tipo Epa Fica aí, menina Se mexe não, hein? Eu achei foda Porque, assim, com certeza A Sakura contou Alguma coisa da rivalidade das duas Quando ela era mais nova Um para com o Sasuke Então ela ficou tipo Porra, finalmente Agora que meu pai levantou junto Você quer Ah, xê, fica na sua, menina E o Sasuke, então Passou a noite em Konoha, né? Eles jantaram lá Tomaram um café da manhã Não sei Sasuke foi embora Será que aí A Sarada pode vir até o irmãozinho mais novo aí? Não sei, né? Sasuke aí ficou 12 anos fora Agora voltou Passou a noite lá Né? Quem sabe, né? Seria legal se tivesse mais um Uchihazinho aí, viu? E eu não sei qual parte foi mais foda Pra mim A despedida do Sasuke e da Sarada Ou do Sasuke e da Sakura Porque quando ele vai se despedir da Sarada Ele faz o toquezinho clássico do Até a próxima vez Só que quando ele vai se despedir da Sakura A Sakura entrega a marmitinha pra ele E se estica toda pra receber um beijinho E na hora que eu falei Caralho, finalmente eles vão se beijar O Sasuke pega e fala Opa, tô indo nessa Tchau, valeu Mano, mano Vai se fuder, velho Porra Eu só que eu achei foda Porque, assim Eu não sei se enrolou uma promessa Do tipo A próxima vez que eu te beijar Eu vou ficar com você pra sempre Não sei se ele ficou com vergonha Porque a Sarada tava lá na frente Mas o que eu sei Foi que o sorrisinho dele Foi foda Tipo, ele tá indo embora A Sakura tá toda tipo Pô, ele me deixou aqui no vácuo Mais uma vez E ele tá com aquele sorrisinho Tipo, pô, estou muito orgulhoso De você, Sakura E não vejo a hora de voltar Para ficar em seus braços Meu amor E aí foca Na marmitinha dos UTI Eu achei muito Muito Foda Essa despedida Deles Dos dois Enfim, acho que Sei lá Não tem como comparar Qual despedida foi melhor Acho que a despedida em si Foi foda pra caralho E eu gostei muito Da parte em que a Sarada Fala o motivo Dela querer ser Hokage Eu fiz a tradução Do trailer Do Naruto O Boruto The Movie lá E na parte em que ela fala Que vai ser Hokage Muita gente fala Não, mas é a voz do Konohamaru E aí que me fica a questão Será que a dubladora da Sarada Vai ser a mesma dubladora Do Konohamaru? Não sei Porque ali pra mim Deu a entender Que era a Sarada Que você tava falando E agora no Naruto Gaiden Mostrou que a Sarada Realmente quer ser Hokage Se você quiser saber As minhas opiniões Sobre a Sarada ser Hokage Que eu espero disso Tem um link aqui Do Minha Expectativa Pro filme do Boruto Só você clicar e assistir Você vai ver as minhas expectativas Pra esse filme Eu estou realmente muito ansioso Por esse filme Mais do que pelo The Last Só que eu acho que a Karin A Sakura E a Sarada Deveriam se encontrar Pra tomar um chá Porque foi revelado Finalmente A Sakura é mãe da Sarada Olha Que novidade Todo mundo já sabia isso Mas finalmente foi interessante ver A própria Karin falando isso Falar não Porque a Sakura não queria Sair de perto do Sasuke Então a Sakura Teve que dar o parto da Sarada No meu esconderijo Então por isso Eu guardei isso aí Como uma recordação E dei meu óculos pra ela Como uma lembrança Perfeito nego Já acabou E agora eles finalmente Tem uma foto em família Uma foto que Quem vai ver Vai achar bonitinha Mas somente quem lê O Naruto Gaiden Vai entender o verdadeiro significado E a importância dessa foto É isso pessoal Infelizmente acabou Eu gostaria que tivesse mais E mais Mas provavelmente O Kishimoto deve fazer O que ele falou Que ia fazer né Tipo agora vai ficar um tempo sem Quando der vontade Ele lança mais uma história De dez capítulos Depois fica assim de novo Espero que ele faça isso mais vezes Ainda tem muitas coisas No universo de Naruto Que ele pode brincar e trabalhar Eu só espero Uma coisa A gente não teve até agora Um beijo Da Sakura E do Sasuke Teve até beijo Do Naruto e do Sasuke Mas da Sakura e do Sasuke Não Nesse Naruto Gaiden Eu estava esperando Que acontecesse isso Depois dos últimos capítulos Só que Não aconteceu Então eu não sei vocês Mas eu quero Que no filme do Boruto Aconteça pelo menos Um fucking beijo Do Sasuke E da Sakura Pelo menos pra lacrar Sabe tipo Olha Beijou É tarde dela mesmo Acabou Finalizou Batiu É gol Acabou Sabe Tava de zoom Tava ficando por aqui Se eu esquecer de comentar alguma coisa Vocês comentem aí embaixo Eu dou minha opinião nos comentários A gente continua o debate aqui embaixo Conversa mais um pouco Se você é novo no canal Inscreva-se aqui Tem vídeos quase toda semana Tem uma semana que tem pouco Tem uma semana que tem mais vídeo Vídeo sobre Naruto Não tem tanto Porque agora acabou Mas ainda assim Vai ter algumas coisas aí Que eu vou fazer Sobre o vídeo de perguntas Despojo de Naruto Tá parado Mas isso vai ter um motivo Se você já conhece esse canal Quer conhecer mais Do que acontece aqui No submundo Deste canal No... Eu não lembro qual é o termo correto Acho que é por trás das câmeras Não sei Enfim É só você contribuir aqui no Patreon Ou no Vaquinha Que está o link na descrição Qualquer contribuição Ajuda muito Hoje mesmo Eu estou com gripe Nesta câmera Que ele aguenta duas baterias Então eu posso gravar Muito mais vídeos Então não tem aquele Enfim Toda contribuição sem ajuda E eu sempre procuro Tá melhorando Investindo no canal Investindo na qualidade A minha meta agora É trocar este computador Pra fazer uma edição mais bonita Lançar um vídeo mais da hora Então me ajudem Nessa nova empreitada E conheçam-me mais Seguindo-me nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau